Deputado Osmar Kitt, tenho a certeza que esse vereador não vai se curvar com as suas ironias, com o seu deboche, não vai, não vai, porque a minha história, nós iniciamos esse debate hoje e eu fiz questão de vir o primeiro na tribuna para dar oportunidade, que eu vou mandar o vídeo para a Vossa Excelência agora, para dar oportunidade de Vossa Excelência me rebater aí na tribuna, meu amigo Eudes Brigel, e aí nós darmos continuidade, todo esse debate, mas eu não vou com o deboche com Vossa Excelência, não vou, eu falo o que eu penso, quando todos dizem que Vossa Excelência é o pitbull da Assembleia, repito, porque rimou, decorei porque rimou, hein, Lúcio Bruno, rimou, compadre, rimou, Vossa Excelência é o pitbull desdentado, sem dente para morder, só rabo para bater. E aí eu me coloco aqui, meu presidente Lúcio Bruno, com toda humildade, vereador, aí o que eu achei mais debochado, é como se eu estivesse sendo intolerante ao debate, fazer um vídeo telado, porque eu perguntei sobre a amuleta do Camilo. Quem me viu nessa tribuna, quando deu a entrevista, quem me viu nessa tribuna, debochando, Bolsonaro, Lula, eu vim defender o meu candidato, Ciro Gomes, mas intolerância, o ódio, quem chamou foi Vossa Excelência para esse debate. §§